A atuação que segue junto a três mulheres de garra, três espantosas divas que deixaram a sua marca no palco do The Voice. Olá Catarina, olá Vasco, olá a todos em casa que estão a assistir. Queria mandar um beijinho muito grande a todos os profissionais de saúde, porque eu sei que quando eles escolheram esta profissão nunca imaginaram, apesar de saberem a sua responsabilidade, nunca imaginaram que um dia teriam de ser soldados na linha da frente ao combate. Este vírus, esta guerra, por assim dizer. E a minha mãe é enfermeira, por isso o meu profundo abraço e admiração, porque eu acompanho de perto o trabalho deles e todos os profissionais de saúde merecem muito mais do que palmas e eles sabem disso. Queria só mandar um beijinho muito grande para os meus colegas, estamos juntos nisto. Foi-nos cancelado tudo de um dia para o outro. Não que não estejamos habituados a esta incerteza, mas de facto desta vez não sabemos quando podemos recomeçar. E isso é que é o mais preocupante, mas eu acredito que as coisas vão correr bem. Nós vamos arranjar uma alternativa. E a todas as pessoas que estão aí em casa, força, porque estamos a fazer o que é correto. Espero que gostem desta atuação. Até já. Você quer todo meu amor e minha devoção Você quer meu amor e meu amor e meu amor Right on the line Eu não tenho certeza que eu posso te amar por sempre You've got one night only One night only And it's all you have to spare One night only Let's not pretend to care One night only One night only Come on big baby Come on One night only We only have till dawn And the morning this feeling will be gone It has no chance going on Something so right has got no chance to leave So let's forget about chances It's one night I will give One night only One night only You'll be the only one One night only Then you'll have to buy One night only One night only There's nothing more to say One night only Words get in the way One night only One night only One night only Obrigada a todos, beijinho Estou muito feliz por poder partilhar música convosco porque é aquilo que eu mais amo e é algo que tem permanecido agora bastante no nosso dia a dia e não se esqueçam de participar nesta causa tão bonita Antes de me despedir eu queria só mandar um grande beijinho e dizer muito obrigada a todos os profissionais de saúde e a todos os auxiliares que continuam a trabalhar em lares exaustivamente a cuidarem das famílias dos outros muitas vezes impossibilitados eles mesmos de voltarem às suas famílias Obrigada Aquilo que nós podemos fazer deste lado é ficar em casa e contribuir por mais pequenina que seja a contribuição vale sempre a pena por favor, ajude-nos a ajudar Obrigada